Bom dia, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa que eu trazer uma atualização para vocês acerca do que está acontecendo no Brasil sobre a nossa Suprema Corte. Vocês sabem que a Folha de São Paulo, ela trouxe à tona conversas intrigantes sobre o ministro Moraes e o STF, ele usando a instrumentalização do TSE como poder de polícia. Bom, alguns juristas dizem que isso aí ele extrapolou e passou do limite. Ontem, Moraes fez uma nota, inclusive até um vídeo, e eu postei, em dizendo que ele andou dentro das quatro linhas e não fez nada fora do anormal. Só é que seria fora o anormal se isso não fosse apenas com os bolsonaristas. Porque Bolsonaro e os seus apoiadores, implacavelmente, são perseguidos, hostilizados e somente as suas redes e somente as suas contas, são elas todas desligadas, desmonetizadas ou destituídas. Agora, vale aqui ressaltar, o que é que vai fazer o Senado brasileiro? Ontem, vimos um movimento mais assentuoso dos senadores como Eduardo Girão e demais que estão nesta luta pelo impeachment do ministro, o tal Alexandre de Moraes. Mas uma coisa também fica aqui registrada. É que seus pares, ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, saiu em defesa de Moraes. E também Flávio Dino, não deixando de ser ele, fala muito, também disse que o crime de Moraes foi a pena de defender a democracia. A democracia que, segundo a esquerda e segundo o seu Deus Lules, é relativa... As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Para cada momento e para cada país. Tenha um bom dia.